Uaiiii Calma, eu não posso gritar, porque quando eu grito eu tusso Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Pra esse canal maravilhoso, esse canal lindo que eu sei que vocês amam Que demais Eu tô trazendo um vídeo de um lugar diferenciado, né moleque Eu vou só aqui fora, só pra mostrar um pouquinho pra vocês Mano, é sério, aqui é muito calor, aqui é muito mais calor que o Brasil Mas, ó, eu tô em Orlando, moleque Eu vim na Disney, eu vim conhecer o Mickey Mouse Gente, é sério, eu vou voltar pra dentro de casa, porque o ar-condicionado lá tá ligado E aqui é muito mais calor que no Brasil, tá ligado? Tipo, é muito, muito mesmo Sabia não? Pelo menos é mais calor que São Paulo, né, nos seus outros lugares Mas é muito calor Eu tô suando aqui, eu tô meio fedido aqui Tô parecendo foinha, já Ai, que nojo Brincadeira Brincadeira Eu tomei banho, ó, foda A gente tá aqui na casa há 10 dias já O foinha já tomou banho umas duas vezes na casa É, com você a primeira É bicha Deixa eu cheirar seus vacos Não, tem que ser certinho, mano E morreu Meu Deus do céu, foinha Cheirosão, tchau, tchau Cheirosão, maior cheiro de cocô de neném E eu tô aqui em Orlando, tô com toda essa galera Daqui a pouco eu vou mostrar eles pra vocês E vou falar o vídeo que a gente vai fazer Você cala sua boca, por favor Obrigado, fui Nossa Lucas Lucas, fofo, Huberti Ei, bro Olha, todo mundo tem que fazer o Deb for Hater Tá vendo? O Lucas já foi treinado Foinha já foi apresentado Deb, bro Cara lá Deb tem pelo Deb, bro Maria Maragone Fernandes Silva Maria Sonfonhos Vitória Vitória Mora Estube Deb, bro Bruno Quem? Olha como ele vem Olha como ele vem Olha o brega Põe o brega Toma 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 Bruno Bicho Deb for Hater Deb Vida boa Vida boa Mano, é o seguinte O vídeo de hoje vai ser o vídeo Tente acertar a pessoa Entendeu? A pessoa certa Que no caso não é a pessoa errada Tem que acertar a pessoa certa mesmo Então vai tá Carol Maria Fernandes Fernando Maragone Silva Creds Vitória Mora Estube E eu vou ter que acertar Quem é a Carol Então assim, ó Luquinhas tá aqui Funha tá aqui A galera tá aqui Eles vão ajudar a gente A falar tipo Ah, vai ter que acertar A Carol pelo cabelo Aí eu vou passar a mão no cabelo das três Vou falar Eu acho que a Carol é essa Ah, vai ter que acertar a Carol Pelo... A mão Então não sei o que A Carol é essa Pelo nariz Entendeu? Por aí vai E vamos ver se a gente vai conseguir Acertar a Carol Pelo suvaco Pelo suvaco Que delícia Tem que lamber É Se o suvaco não tiver igual o do Fuinha A gente faz de tudo Mas agora se o suvaco tiver igual o do Fuinha Todo mundo fala que você é fedorento Mano, não é aquele é fedorento É porque assim Você viu o Fuinha tomando banho quantas vezes? Pô, é verdade, mano Ah, não Ele tomou banho de piscina Ele só tomou banho de piscina E outra coisa Eu tenho que estar vendado no vídeo Pra acertar ela Então, ó As três estão posicionadas ali Perfeitamente Claro que depois que eu colocar a venda O Bruno vai mudar o lugar E tudo mais Obrigado Marquete Ó, acho que João Marquete Então é isso, gente Acho que nem ele pode ficar de brinco E nem de boné, né Não, a gente vai tirar A gente vai tirar agora Entendeu? É, deixa elas fazerem tudo A Doninha fedida ajuda, irmão Então é isso, gente Gente, agora Já beijou uma Já beijou uma aí, hein Começou bem Já deu sem nenhum Os caras falam Uma é sua namorada Outra é namorada do Fuinha Ah, quem disse que não foi o Fuinha? Ô, eu triste Você tem que descobrir se é a Carol Pela bochecha Barbona Barbona Você acha? Você me pegou a caralho? Vai, vamos Vai começar pelo cabelo Pelo nariz Não, aí vocês escolhem Vocês decimam Vocês falam tipo Tem que descobrir Pelo nariz Ó, força pela mão Candidata mais Esse baralho aí Ô, Bruno Tá bom a câmera Acho que tá, irmão Tá Candidata número 1 Um ba, um ba, um ba Tá gostosinho Hum, delicinha Mãozinha Eu acho que essa mão aqui É da... Vi Certo Candidata número 2 Carol Hum Maria A única que sobrou, né? Ah não, mas eu podia ter errado, entendeu? Porque se eu errasse a primeira, por exemplo Eu ia ter errado duas Aí eu podia no último tipo trocar Eu acho que é a vitória Tá bom, João, vai Eu ganhei? Ganhou Ganhou Agora, vamos pelo Juiz Cadê o Bruno? Eu tô aqui É nóis, rapaziada Eu sou bom nisso 1 a 0 Zoeiro, não tô aqui não, Zé Tô indo outro lugar Eu tô te ouvindo, Bruno Vai, gente Segunda coisa Vocês passaram o perfume? Ah, mas... É uma boa ou não? É Mas não pode encostar na pessoa Se a gente enxergar ela Tá, embaralha, embaralha Ah, mano, isso vai ser difícil Joga os cabelos pra trás Embaralha, embaralha, embaralha Embaralha, embaralha Não pode encostar Cadê o Bruno, gente? Vai assim, ó Ô, João Não pode sentir o cheiro pela mão, não Tem que só tirar Tem que sentir o pescoço Não pode encostar Caramba! Tá a mão pra trás? Será que ele dá pra mim? É Ele dá pra cá Não, mas calma aí Eu vou acertar só a Carol Então, tipo, eu vou tentar só ela Não vou tentar acertar só ela Tá, mas você fala não é Fala não é Não fala quem é Não é Tá, que isso? Você é doente? Deu uma fugada Você sugou ela A primeira eu sabia que não era A primeira eu sabia que não era Aí a segunda eu sabia que era a Carol Mas eu falei, poxa, era a terceira só por né? Por certeza Ele vai deixar o aspirador de pó Mas ali eu já sabia já Eu tava cheirando nada uma hora, né? Tá, tipo, aqui ó Tava Cheirando nada Chegando do outro lado Tava uma perfuma muito forte O cabelo da cara entrou no nariz dele Olha como só puxar Paz Asperador Então, olha o cabelo Vamos de cabelo então Embaralho, embaralho, embaralho Que susto Que grande costas Ele vai passar a mão No cabelo Ah, bom Primeira candidata Deixa eu fazer o meu trabalho Passar? Pontas duplas Pontas duplas De que ele aperta, ele põe, vem assim Só pra fazer Ele é um desafio, mano Aqui eu sou o objetivo De quem é o BHR Ai, cacete Peraí, eu tô me zoando Caral, dá umas canções Acertou Não, só a mão aqui O meu é muito maior, velho A no cabelo foi fácil E a Má tá com o negocinho enrolado Verdura Ele descobriu Ele descobriu De quem é o BHR Eu vou tocar com a mão aqui em cima Não, o queixo Pelo queixo, pelo nariz Só o queixo Peraí, gente Deixa eu falar Olha onde está a minha câmera Não, a Carol A Vitória A sua câmera tá aqui, ó Apontando pra ele Pode falar, pode falar Vai lá, vai lá Foram três coisas Ou foi só duas? Duas Três Três Eu acertei quantas? Três Três Sem demência Só o dedo não Nariz Nariz é legal Eu acho que tem que ser a mão A mão no queixo Tá, o nariz Tá bom, vai Pode ser A mão no queixo e o nariz Sei lá, vai Vocês escolhem, gente Vamos nos dois nariz É, faz um Tá bom Vai, vai, vai É o queixo, então? Vai ser queixo Vai, embaralha o queixo Não, calma aí Mas, gente Eu não vou passar só o dedo Eu vou passar a mão É, vai se passar a mão Só o dedo, mano Aí eu passo a mão Mal barbudo, o Bruno Tá embaralhado? Tá Tá O Bruno não parece liminha? Alguém, alguém tira pena aqui? Assistente de pau Eu já fiz essa piada Foi isso? Não lembro Você vai pegar ele no lugar errado É só o queixo, João Eu posso fazer as três? Pode Sim Só o queixo, João Não, toque queixo Moleque Gostosinho Ai, Guzão Número um, número dois ou número três? Não, pera, pera, de novo Peraí, peraí Nossa, vai dar um tapa no rosto dela Puf Ô, João Que isso? Tá 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 modelando, né, menina? Não é massinha, não Que isso? Ela não é, Carol Moleque, impossível É tudo igual, né, mano? É tudo igual É tudo igual, queixo É, Carol Depois o cara deu a exata Você não pensou o queixo, velho Bãozinho, mano Eu acho que o queixo ia ser mais fácil É difícil Mas eu acertei Ela riu, mas eu... Você acertou porque eu ri Mas eu já tava desconfionando da última Conta a verdade E a primeira? Que? E a primeira? Não, a primeira eu sabia, mas tava bem... É eu, mano Nas duas Não, e eu tava... Não, eu tava... Não, eu tô demais Eu fui na primeira, aí eu falei A Carol é a primeira Tô nas outras A Carol é todas Foi muito jeito Eu vi uma e eu falei Não, é a Carol Aí você ficou A Carol é a Carol Não, é a Carol Foi muito boa Caraca, igualzinho Resumindo, ele acertou Gente, acabou o pagulho do cartão Então é isso A gente apagou uns vídeos antigos Vamos continuar Eu já tinha eliminado a Má Certo? Manda as duas embaralhar aí de novo Então Só duas, né Quando eu tiver pronta Quando eu tiver preparado Tá no enquadramento Não, põe as duas Eu quero ver as duas Cadê, meu Deus? Vai com calma com esse dedo aqui Ah Dô, um Calma A boca é difícil Se assustar Gente, deixa eu falar Se eu acertar, tudo bem Se eu errar, eu vou morrer Então já vamos terminar o vídeo aqui Tamo junto, é nóis, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal O maluco é bravo Aeeeeee! Gostosinho, gostosinho! Mano, eu te amo! Brrrr brrr!